O que é isso? Tô me botando firme, fazendo me chá tarder Tô me botando firme, fazendo me chá tarder Quando eu sentar você vai lutecer E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Ela tá aqui no pica-paca e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar pra rebolar e fazer Eu vou ser bem de poder, de poder Uma de poder A caminhada pega a boca e roa Tentando abra o balão começou Eu de cantinho ela me chamou pro beco Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Te faz Antigo eu não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe Tô bonito e você Joga pra raú Joga pra ladrão Joga pra raú Joga pra ladrão Porrada esquerda O grave faz Caraca Você tá brava Pena só conmigo Banda pra frente Pra frente Eu vi o cadecadinho Dura a dona forma Pintando na prantia Cuidado 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 MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão Quer pôr depois sem amor? Toca, checa, é boa Vem pra cá sem sentimento A bunda ela cai do chão Vai balanço o ombrinho, joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paquetá Jogadinha do paquetá Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Vou cavucando, cavucando, cavucando a bunda Até louco, cavucando, cavucando, cavucando a bunda Vou cavucando, cavucando Eu me desandei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha e o bunda salada Vai dar em quem? Vai dar em nada Vai dar em quem? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba Na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escândida que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, vai, vai com essa cara de tarada Vai, vai e também de sua danada E o black já tá na mesa novinha Fica embrasada Vai, vai e também de sua danada